Iniciando mais uma edição do nosso Aragá, um abraço a todos, muito obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. Mais uma vez o Diário Oficial do Município de Marília traz uma retificação, ou seja, se tem que retificar alguma coisa, porque alguma coisa não foi feita corretamente. Aliás, isso já virou, já virou moda no Diário Oficial do Município de Marília, lamentavelmente. Agora é a retificação do número de um protocolo. Bom, a Prefeitura está convidando interessados em fazer parte do cadastro de fornecedores de materiais e serviços que devem comparecer à Avenida Carlos Gomes 201, ali na esquina com a Bandeirantes no centro da cidade, com a Bandeirantes não, com a Álvares Cabral no centro da cidade, ou a buscar informações pelo telefone 3402-6037. Você quer fornecer para a Prefeitura serviços, materiais? Então tem que fazer parte do cadastro de fornecedores de materiais e serviços da Prefeitura. Tem que se inscrever lá. Avenida Carlos Gomes, 201 no centro, telefone 3402-6037. Resolução número 326 da mesa da Câmara Municipal está instituindo a ouvidoria da Câmara. Ela foi aprovada através de projeto na última sessão legislativa na segunda-feira. Será mais um meio de interlocução com a sociedade, um canal aberto para receber solicitações, informações, sugestões, reclamações da população. Só digo uma coisa, tem que funcionar. Criar isso aqui para dar mais um emprego e para isso não virar nada não resolve. Ah não, mas nós estamos criando para funcionar. Não sei, a ouvidoria da Prefeitura funciona? A ouvidoria das Prefeituras que os senhores conhecem funciona? Não adianta só ter alguém para escutar e anotar e depois amassar o papelzinho e jogar fora. Tem que fazer andar, tem que ter autonomia suficiente para bater a porta de todos os secretários, conforme o caso requer, ou do próprio prefeito e fazer a fila andar. Criar, só por criar, para mais um emprego que nós vamos bancar, não resolve nada. Para inglês ver, chega, já tem muito aqui nessa cidade. De novo a Endurbi está publicando hoje uma tentativa para preencher o cargo de engenheiro de trânsito. Está em aberto ainda, não conseguiram botar o engenheiro de trânsito lá. Agora a Endurbi notifica e convoca o candidato Ricardo Morites de Paz, terceiro classificado no concurso público para engenheiro de trânsito na Endurbi. E ele deve se apresentar no dia 14, tem que chegar e dizer, eu quero ser engenheiro de trânsito aqui da Endurbi. Agora tem que querer, porque os outros dois, ele é o terceiro classificado, os outros dois não quiseram. Câmara Municipal está publicando também os novos membros das comissões de direitos humanos e defesa do consumidor e agricultura, indústria e comércio. Aqui o Yoshio, que era vereador e foi cassado, não faz mais parte do quadro da Câmara, do quadro de vereadores. E aí onde aparecia o nome dele, ele está sendo substituído. Como é que ficou? Comissão de direitos humanos e defesa do consumidor. Agora os titulares, Zé Menezes, Wilson Damasceno e Herval Rosa Seabra, justamente o substituto do Yoshio na Câmara. Agricultura, indústria e comércio. Como é que ficou? Samuel da Farmácia, Silvio Arada e o Herval Rosa Seabra. Então eram as observações que nós tínhamos aqui em relação ao que está sendo publicado no Diário Oficial do município. Quero cumprimentar logo de cara na abertura do programa o Mingão da Endurbi, que é nosso telespectador assíduo, está sempre sintonizado no H e os servidores públicos municipais moradores do JK, lá na Zona Norte. Eles que trabalham no DAEM, são servidores do DAEM, moram no JK e todos os dias acompanham o H. Até a mensagem que foi passada é a seguinte, que antes era um outro canal, agora é só o 15 do H. Que bacana, muito obrigado, um abraço a todos e aproveitando um abraço também ao presidente do Sindicato dos Servidores, o Mauro Cirino, que começou já a batalha com o objetivo de estabelecer as novas bases para a campanha salarial dos servidores. E que momento para iniciar uma campanha salarial hoje, quarta-feira, véspera de quinta, claro, toda quarta, depois vem quinta, não é assim? Só que a quinta de amanhã é super quinta, é o dia D do caso Vinícius. O prefeito fica ou não fica no cargo? Alguém pede vistas e adia o julgamento ou julga em definitivo esse negócio aí no Tribunal Regional Eleitoral para acabar com o suspense e a ansiedade toda existente na cidade. É a quinta-feira, dia D, amanhã. Um abraço a todos, está começando o Hora H. Jornalismo com credibilidade. Informação de qualidade. Hora H, com Ailton Medeiros, para quem exige a verdade dos fatos. Hoje é quarta-feira, dia seis de março, dia mundial da oração. É dia também de Santa Rosa do Viterbo e dia de Santa Inês de Praga. Nessa data, em 1855, Manuel da Mota Coqueira entrava para a história como o último condenado à morte que teve pena executada no Brasil. Então, já teve pena de morte no Brasil. O último executado foi Manuel da Mota Coqueiro, em 1855. Em 1889, nessa data também, era anunciado o primeiro milagre atribuído a padre Cícero. Em 1899, a Bayer registrava aspirina como propriedade industrial. É antiga, hein? Em 2001, morria nessa data o ex-governador Mário Covas. Estão faltando 300 dias para o final do ano. Começa aqui, a edição de número 57 do Hora H, pelo canal 15 da NET, a sua TV comunitária de Marília. Economize energia elétrica com o chede europeu da Estruturas Metálicas Brasil. Cobertura de estruturas metálicas com grande capacidade de iluminação e ventilação natural. Ecológico e sustentável. Estruturas Metálicas Brasil. Qualidade e segurança na sua obra. Oferece. Música Estão estes os principais destaques da edição de hoje do Hora H que você confere agora. Zona Norte. Documento pedindo instalação de agência bancária chega a seis mil assinaturas. Reuniões com representantes de bancos estão sendo agendadas. IPTU. Novo protesto acontecerá na segunda-feira. Manifestantes pretendem pedir o voto de apoio dos vereadores e depois falar com representantes da prefeitura que ainda não conseguiram. Encontro Tucano. Membros do PSDB de Marília se reúnem com o governador e discutem obras na cidade. Convenção para renovação partidária também é abordada em entrevista à Hora H. Descarga elétrica. Treze dias depois, menino responde a estímulos neurológicos, mas a recuperação dele é lenta. Ele continua respirando com auxílio de aparelhos. Com estas e outras notícias está começando o Hora H. e aí E aí Calorão vai continuar, temperaturas acentuadíssimas, pelo que a gente viu aí na previsão, como os senhores acabaram de acompanhar. E abrindo o nosso ORAH, vamos falar daqueles meninos que foram atingidos por descarga elétrica num campo de futebol na Zona Sul. Pois bem, continua internado na UTI e respirando com a ajuda de aparelhos o menino de 9 anos de idade que foi atingido por este raio há 13 dias enquanto treinava futebol em um campinho lá na Zona Sul da cidade. A recuperação dele é lenta, mas gradual, informa o Hospital Materno Infantil. Você vai ver mais detalhes agora no ORAH. Último boletim médico divulgado pelo Hospital Materno Infantil do Complexo Famema informa que o menino Daniel, de 9 anos, atingido por descarga elétrica no dia 21 de fevereiro, permanece internado na UTI com quadro clínico estável. De acordo com o boletim, o menino apresenta respostas neurológicas ainda discretas e não se encontra mais sob o efeito de sedativos. Contudo, Daniel continua respirando através de aparelhos. O boletim médico foi divulgado na tarde de ontem, terça-feira, assinado pela coordenadora da UTI pediátrica do Hospital Materno Infantil, a médica Fernanda Maíra Augusto. O mesmo documento confirma uma vez mais que o outro menino atingido pelo mesmo raio, Igor, de 12 anos, já recebeu alta e está concluindo recuperação em casa. Criou-se uma grande expectativa em relação a essa questão envolvendo os meninos, porque um deles deixou o hospital, está muito bem, mas o outro menino permaneceu internado, ainda desacordado e até teve uma divulgação feita na cidade de que o menino estaria com morte cerebral. Isso não procede. Esse boletim médico foi divulgado ontem, ainda hoje cedo. A gente confirmou as informações deste boletim, não foi emitido um outro ainda, mas confirmou as informações deste boletim junto à assessoria de imprensa do Complexo Famema. Então, o menino está lá se recuperando e a mãe, por exemplo, quando vai ao hospital, pega na mãozinha dele, conversa com ele, tem alguns estímulos, às vezes ele aperta a mão da mãe, enfim, alguns estímulos neurológicos já constatados pela equipe médica lá do Hospital Materno e Infantil. Então, o menino tem uma recuperação mais lenta, é o mais novinho deles, um tinha 12 anos e esse daí 9 anos, mas vem em recuperação, embora lenta, porém gradual. A gente vai a um breve intervalo, volta daqui a pouquinho para o primeiro bloco de notícias do Hora H, destacando para você um sindicato novo aqui na cidade. Nós vamos também, na edição de hoje do programa, falar sobre os alcoólicos anônimos, um belíssimo trabalho voluntarioso, gratuito, que é feito por essa gente que ajuda, que estende a mão para tirar do fundo do poço pessoas entregues ao vício do álcool, das drogas e outras coisas mais. E nós temos um trabalho muito bonito sendo feito aqui em Marília, nós vamos tratar dessa questão e vamos falar do encontro tucano, pessoal ligado ao PSDB, que foi para São Paulo numa audiência com o governador Geraldo Alckmin. E quando se fala em governador, quando se fala em partido que teve candidato na última eleição à prefeitura e a iminência do julgamento do caso Vinícius nesta quinta-feira no Tribunal Regional Eleitoral, a gente acende todos os sinais de alerta. Então, nós vamos buscar saber o que se tratou, o que se discutiu com o governador. Os senhores terão os detalhes logo após o intervalo. Clientes espalhados pelo Brasil e até no exterior. Mais de 3.500 obras realizadas. Parque Fabril com 16.500 metros quadrados. Desenvolvimento de projetos, fabricação e montagem de estruturas metálicas industriais, comerciais e residenciais de médio e grande porte. Constante evolução tecnológica é o seu maior diferencial, propiciando mais qualidade, durabilidade, beleza e agilidade nas obras. Know-how adquirido em mais de 40 anos de atuação no mercado, faz da Estruturas Metálicas Brasil uma das mais conceituadas e respeitadas empresas do setor no país. Estruturas Metálicas Brasil. Qualidade e segurança. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e região. Sede própria desde setembro de 1992. Defesa permanente dos direitos e reivindicações da categoria. Assistência odontológica especializada à disposição do trabalhador. Atendimento à categoria nas cidades de Marília, Veracruz, Galha, Oriente, Pompeia, Paulópolis, Quintana, Herculândia, Tupã, Bastos e Iacri. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e região. A serviço do trabalhador há 25 anos. Rua Marcos Bordion 815, Santa Antonieta. Posso salvar vidas, sou doador de sangue, né? A necessidade é da população pelo sangue. Todos os tipos de sangue, eles são importantes e estão em falo. Quem pode doar sangue? Adolescentes de 16 e 17 anos, pessoas saudáveis, ter acima de 50 quilos. De volta com o nosso Hora H, mais um bloco de notícias. Mas antes, você vê aí as formas para se comunicar conosco. Muita gente ligando, muita gente deixando recado, muita gente passando informações para a gente checar, para fazer reportagens e, na medida do possível, nós vamos atendendo a essa gente toda. Muitas pessoas não querem se identificar com medo de represálias, outras coisas, mas a gente respeita isso tudo. Você pode falar conosco agora, enquanto o programa está no ar, ao vivo, de umas duas horas da tarde, de segunda a sexta-feira, aqui na própria TV comunitária do Canal 15, telefone 34545959. Repito, 34545959. Pode também mandar e-mail através do seguinte endereço, ailton.medeiros.com. Repito, ailton.medeiros.com. Ou a nossa página no Facebook, Bombando, muita gente acessando, curtindo as informações colocadas lá o dia inteiro, não apenas durante o programa, mas o dia inteiro, facebook.com.br Hora H TV. Então, podem se comunicar conosco, a produção do programa está aguardando a sua participação. Voltando à vaca fria, vamos tratar dos assuntos locais. Seis membros do PSDB aqui de Marília foram recebidos em audiência pelo governador Geraldo Alckmin no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, ontem à tarde. Trataram de obras do Estado aqui na cidade, como a reforma e ampliação do Hospital das Clínicas, por exemplo. Quem esteve lá acompanhando os grandalhões do PSDB local, depois eu dou os nomes de quem foi, e vai nos dar detalhes, é o presidente da juventude do PSDB, o Matheus Pançonato da Silva. Pode falar. Ele esteve aqui no começo de janeiro para anunciar a reforma do Hospital das Clínicas, que faz parte do conjunto do Complexo Fameno, que abrange uma região de 62 cidades. E é um investimento que chega a 60 milhões. Em que fase que ela está? Então, ele já liberou, ele já colocou no orçamento do Estado a disponibilização desse dinheiro. Então, agora tem toda a fase de licitação que ele vai soltando esse dinheiro por etapas. Então, cabe agora aos diretores do Complexo acelerar o processo de licitação e ele vai liberando as etapas conforme essas licitações vão acontecendo. Bacana aí com relação ao Hospital das Clínicas, obra já anunciada, a presença inclusive do governador aqui na cidade no início do ano. Sobre o hospital de reabilitação no Simontoro, que é anexo ao prédio do HC, o governador informou que virá aqui a cidade novamente no meio do ano para fazer a entrega da obra, a inauguração do hospital no Simontoro. O prédio já está praticamente pronto, só detalhes sendo concluídos, falta apenas equipá-lo para que ele então seja colocado em funcionamento. Em relação à Rodovia do Contorno, que é outra obra muito reivindicada e aguardada, o governador voltou a falar de melhorias em geral no trecho que vai da primeira entrada da cidade, ali próximo da estação rodoviária, passando pelo contorno, até a bifurcação depois do Country Club, da Serra do Country, aquela bifurcação em que a BR segue para Lins e você pega a estrada de Porto Ferrão e vai lá para Júlio Mesquita. Então até lá, é um trecho extenso. Então há melhorias em todo esse trecho. Além disso, recapiamento em algumas áreas, por exemplo, ali próximo da Polícia Rodoviária Estadual tem que fazer recapiamento, né? Na entrada lá do viaduto de entrada de acesso para o Santo Antonieta e toda a extensão do Distrito Industrial tem que ter recapiamento também. E lá na frente, depois do posto gigantão, aí a pista é simples, é o trecho de serra. Aquilo nunca ficou bom e estrangula o trânsito. Ali tem que ter duplicação. Vamos ver o que é que fala sobre esse assunto do contorno. O Matheus da Silva, que esteve em São Paulo ontem nesta audiência com o governador. A rodovia do contorno também já saiu autorização, já está no Departamento de Estradas e Rodagens, autorização para ele, autorizando o DR a abrir licitação, a fazer a licitação, que também já tem o dinheiro para se fazer a duplicação e as melhorias na rodovia do contorno. Então vamos pegar o trecho, por exemplo, que a estrada é duplicada, aqui próximo da Marilã, por exemplo. Benefícios, melhorias na pista, seria isso? Sim, então. Ali, aquele trecho, ele já é duplicado, então não precisa duplicar. Mas às vezes tem buraco, às vezes o acostamento não está ainda correto, precisa fazer alguma melhoria. Vai entrar dinheiro aí, vai ser recapiado, vai ser tapado o buraco. Vai ser, por exemplo, ali naquele pontilhão que dá acesso a Padre Nóbrega e Santa Tonieta, ali é duplicado, mas você passa com o carro tripida, tanto que é o buraco. Então provavelmente, provavelmente não. Ali vai ser feito um processo de recapiamento. Onde a pista é simples, por exemplo, do gigantão para frente. Então, onde é simples, vai haver a duplicação até Júlio Mesquita. Então também é um investimento muito grande aí nessa duplicação e melhorias da SP. Muito bem. Sobre as obras, a gente tem interesse, é claro, principalmente nessa questão aqui ligada à Rodovia do Contorno, que faz tempo e que se pede a duplicação daquele trecho em que ela ainda é simples. Mas o que a gente quer saber é da questão política. A renovação partidária é assunto latente dentro do PSDB, que vai fazer eleição do novo diretório municipal no dia 17, na Câmara Municipal. Já está convocada, a Câmara já está reservada. Há, inclusive, lá um folheto afixado no auditório da Câmara, na sala de reuniões na Cibicure, onde acontecerá esta eleição do novo diretório do PSDB. Muito bem. Segundo o Matheus Pançonato da Silva, repito, ele é presidente da juventude do PSDB, cada vez mais a juventude tucana vai ganhando espaço dentro do partido, dentro do diretório. Veja como é que fica isso aí. Nas cidades onde existem ali aquelas pessoas mais antigas, esses filiados vão passando a bola agora para as gerações mais futuras, né? Então o pessoal da juventude do PSDB começa a ganhar uma força maior dentro do partido, a partir de agora. É, eu acho que a juventude tem ganhado espaço no PSDB por causa da amizade que o governador Geraldo Alckmin tem com o ex-presidente Bruno Covas, devido ao Bruno ser neto do Mário e ter sido um bom governador, eles têm uma boa relação. O Alckmin é um amigo da juventude do PSDB. Vai ter um congresso também no dia 5 de abril, estadual, em que o secretário-geral do congresso é o presidente estadual da juventude, o Paulo Matias. Então a gente está sem briga, sem se impor, sem nada, a gente está ganhando esse espaço devido à confiança que o Alckmin e devido também a essa visualização de que o partido precisa se oxigenar, precisa ter novas ideias e tudo mais, sem tirar o espaço de quem já está aí, mas que seja um processo natural e sem traumas nenhum. Tem uma chapa só inscrita, não haverá disputa, portanto, uma chapa só inscrita para a renovação do diretório do PSDB, que mantém entre seus membros o Liberto Pio Marquesi, que é o atual presidente, o vereador Wilson Damasceno, que é o vereador do partido, o Paulo Alves, o Daniel Alonso, ex-candidato a prefeito, enfim, são 39 membros e depois de eleita essa diretoria, aí então o pessoal escolhe a executiva do partido, que é que vai ser presidente, aquela coisa toda. Então está aí o objetivo, o próprio nome, preparando o PSDB para futuras gerações, o que demonstra uma renovação. Isso é uma ordem nacional no PSDB, depois a derrota nas últimas eleições presidenciais e a derrota também em São Paulo na disputa pela prefeitura. PSDB buscando se renovar, se reciclar em nível nacional nos estados e também nos municípios. Para finalizar, e talvez a parte mais interessante de toda essa história que a gente falou aqui no partido, o Aragar quis saber se os tucanos de Marília chegaram a comentar, discutir, conversar com o governador Alckmin sobre a possibilidade da realização de novas eleições municipais após o julgamento do caso Vinícius amanhã no Tribunal Regional Eleitoral. Aí o nosso amigo Matheus deu a seguinte resposta. Essa decisão vai caber ao Poder Judiciário e aí depois que o Poder Judiciário decidir isso, aí a gente vai possivelmente estar entrando em contato com o governador. e aí começa tudo do zero. É outra história. Aí vai ser como se a gente tivesse voltado lá em julho, né? Que é quando começa o período de convenções de julho de 2012 para decidir alguma coisa. Mas com relação a isso não foi tratado nada. É claro que eu não vou aqui discordar do Matheus nem nada, mas duvido que num papo com o governador o pessoal do PSDB que disputou a última eleição não tratou desse assunto. Duvido. Ele pode até não ter visto. O pessoal pode ter feito ali a boca pequena, um comentáriozinho com o governador, mas é o papo do momento. É a mesma coisa de você ir em Roma, voltar de Roma agora e falar nossa, eu nem comentei nada com ninguém, nem perguntei nada sobre a eleição do novo Papa. Me engana que eu gosto. Agora vamos falar de polêmica, muita polêmica. Novo protesto popular contra a cobrança abusiva do IPTU 2013 está pré-agendada para acontecer na próxima segunda-feira, dia 11. Nós já tivemos uma manifestação e vamos agora ter uma outra manifestação, talvez até maior do que a primeira. Esta manifestação da próxima segunda-feira, que é dia de reunião da Câmara Municipal, deve ter início às 3 horas da tarde na Praça Saturnino de Brito. Vai seguir depois para a Câmara Municipal em busca do apoio dos vereadores, porque a maioria dos vereadores está do lado do prefeito e neste caso, portanto, do lado desse IPTU mamutesco, esse reajuste abusivo aplicado aí no IPTU da população. Então, esses vereadores têm que rever as suas posições, não é? E, finalmente, eles vão tentar uma reunião com representantes da Prefeitura, porque até agora ninguém se dignou a atender os manifestantes, a população, lá na Prefeitura. Até para tirar da frente da Prefeitura aquele mundaréu de gente que está aí todo dia reclamando do IPTU, botaram isso aí para ser feito lá no Espaço Cultural. Assim que anunciaram, e nós anunciamos com 15 dias de antecedência que isso iria acontecer, o que aconteceu? Colocaram lá no Espaço Cultural, um lugar maior, não é? Exatamente para concentrar lá as reclamações e tirar da frente da Prefeitura, não é? Bota lá, assim pouca gente vê, quem passa aqui no centro tem a impressão de que não está acontecendo nada. Hoje cedo, o plantão do IPTU, como os senhores estão vendo aí, no Espaço Cultural, voltou a ser bastante procurado pela população, que continua reclamando do valor do imposto. Isso aí, eram 9 horas da manhã. Olha como é que já tinha bastante gente. Em média, nesse horário aí, o contribuinte estava levando de 2 a 3 horas para conseguir ser atendido. Tem gente que vai lá, aproveitando, por exemplo, o horário do almoço, aproveitando um meio período que ele não trabalha e dá de cara com uma fila imensa. Você viu aí, o que estava na senha, o que estava lá marcando o atendimento, 35 pessoas na frente de quem chegava naquele momento. Então, é complicado, muito complicado isso. Tem gente que vai lá, perde o horário do almoço e não consegue ser atendido. Vai lá, perde um período do dia em que não está trabalhando, por exemplo, não consegue ser atendido. Tamanha o movimento, tamanha a reclamação por parte da população. O protesto de ontem, com presença de aproximadamente 300 pessoas, é destaque hoje nos jornais, inclusive aqui o Jornal da Manhã, que é nosso parceiraço aqui no Hora H, destacando logo na primeira página esse protesto ocorrido e havido ontem na frente da Prefeitura. Está aí para os senhores acompanharem. Aproximadamente 300 pessoas, entre as que chegaram, foram embora, voltaram, enfim. Isso aí é destaque hoje na imprensa, nos telejordais também, algumas emissoras de televisão dando uma grande cobertura nisso aí. O Jornal da Manhã destaca também o discurso lá do ex-candidato a prefeito, Antônio Augusto Ambrosi, dá para ver ali de camisa azul, o Tato do PMDB em apoio aos manifestantes. Ele e o Cecílio Espósito, os dois que foram candidatos a prefeito na última eleição, foram os dois únicos ex-candidatos presentes nessa manifestação ontem na frente da Prefeitura. Hoje nós conversamos com o Tato, ele disse que a medida mais sensata, na opinião dele, seria revogar a lei que instituiu a planta genérica, que deu origem aos novos valores do IPTU. Veja o que ele disse. Eu revogaria essa lei, porque essa lei, eu acho que lá na frente ela deve cair. Eu já faria isso hoje. Como a Prefeitura arrecadaria este ano o IPTU? Isso é muito simples, diminui duas, três palíquotas. Vai para a parcela que está atrasada? Porque não precisa ser em 13, pode ser em 9. A população vai entender. E a Prefeitura está como responsável e precisa ter a sua arrecadação. Pode atrasar um pouquinho a arrecadação, mas arrecada. Pega-se o valor do carnê do ano passado, aplica-se o reajuste da inflação e redistribui o seu carnê. E jeito tem para fazer isso, gente, porque o orçamento, a peça orçamentária do município foi aprovada pela Câmara antes da aprovação da planta genérica. Ela nem consta da peça orçamentária, não foi nem publicada. Então, venhamos e convenhamos. Possibilidade maior do que essa? Eu nunca vi. Então, o prefeito, se quiser, pode revogar. Quando ele diz, através de nota distribuída para a imprensa, que a culpa é do ex-prefeito, ele que mandou a planta genérica para a Câmara, ué, se ele não concordar, ele revoga. Ele que tem a caneta na mão cheia de tinta, não é verdade? E ainda com essa brecha de que nem faz parte da peça orçamentária, nem integrou a peça orçamentária. Meu Deus do céu! Ele pode sim revogar. Ah, mas vai ficar sem receber nada? Pega lá os valores do ano passado, aplica o INPC, que é o Índice Inflacionário, e redistribui os carnês para a população. Porque fazer carnê é a coisa mais simples, a face da terra. O tato, como compareceu lá no protesto de ontem, acabou virando uma espécie de referência política nessa questão dos protestos da população em relação ao IPTU. Hoje, pela manhã, já foi procurado por manifestantes, representantes de outros partidos políticos também, que, na verdade, o pessoal está todo se unindo, buscando fazer uma manifestação até maior e, quem sabe, convencer o Poder Executivo, o atual prefeito, a mexer nessa história, revogar a planta genérica, mudar essa cobrança do IPTU, rever tudo isso para 2014, sem penalizar tanto a população de Marília. O ex-candidato Tato disse que faria para a cidade, faria para a cidade uma nova planta genérica. E como ele faria isso? Ele explicou. Lembram que eu comentei aqui que ele tinha uma proposta nesse sentido e ele próprio falaria a respeito? Cada um tem uma proposta. Vamos ver a proposta do Tato. A planta genérica, ela não é geradora de imposto do IPTU e sim do ITBI, porque realmente está defasado. Agora, você teria que pegar os impostos que são pagos nessa cidade, que já é o maior cobrado no Estado de São Paulo, com um índice de uma alíquota vergonhosa de 1,85, a pagar isso e fazer... Eu faria da seguinte forma. Eu mandaria, junto com o carnê do IPTU, revogando a lei e com esse carnê, sendo obrigatório para todos os munícipes declararem o valor do seu imóvel. Isso daria um mês para eles remeterem à prefeitura com a sua assinatura. Criaria-se uma comissão, aproveitando as faculdades que nós temos aqui, nós temos gente muito boa aqui, e para analisar caso a caso dentro da prefeitura. Faria-se uma análise, por exemplo, de pessoas que moram em uma casa há 35 anos e é aposentado. Essa pessoa, como brasileiro, como maridense, ele tem direito adquirido. Ele não precisa pagar mais seu imposto do IPTU, porque isso não resolve nada. Isso seria uma contribuição da cidade, das pessoas, pelo bem que essa pessoa fez pela cidade. Esse seria isento? Seria isento. Veja bem, uma pessoa pode ter uma enfermidade, mas ele tem um salário de 70 mil, ele não seria isento. Mas uma pessoa que é do INSS e tem pessoas na família com problemas, ele teria que ser isento. Porque o político tem que olhar a sua população, que quando ele é político e ele comanda uma cidade, ele é responsável por cada cidadão, segurança, estabilidade, emprego. Se você tem um imposto que é cobrado em uma líquida de 1,85 e você recebe 44, com 10%, vai para 50. Você divide essa líquida e você tem um índice que vai dar 0,4, 0,3, 0,5. Não dá para saber, porque você vai dar essa conta matemática. E aplica no ano seguinte. Então, é assim que se faz. Quer dizer, uma líquida só para a cidade inteira. Exatamente. Hora, cara. Olha, fórmulas de como fazer é o que não faltam. Ideias também não faltam. Existem as pencas. O duro é o município ter pago 600 mil reais para uma empresa vir aqui e elaborar essa planta genérica, o projeto da planta genérica, que deu nessa confusão toda. São cálculos fantasiosos, cálculos, como disse o vereador Mário Coraine Júnior na última sessão da Câmara, cálculos cabalísticos para você determinar o valor do seu imposto, quando na verdade pode ser simples, sem a necessidade de ficar com tanta, mas tanta matemática em cima. Quando você simplifica, facilita. Mas é aquela velha história. Facilitar para quê? Se você pode complicar, não é? Tudo é feito para complicar e morder cada vez mais o bolso do contribuinte. Lamentavelmente, a coisa não está funcionando, as reclamações são imensas, todo mundo está bravo e a prefeitura continua de ouvidos tapados. Quando muito entra por aqui, sai por aqui. Falar nem pensar. A única manifestação é via assessoria de imprensa dizendo que quem tem reclamação deve procurar o espaço cultural. Ora, é fácil isso aí, né? O Tato falou do ITBI, é o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis. Quando você faz uma transação imobiliária, o valor venal tem um peso importante para você fazer a arrecadação em cima daquele valor, ok? Nós vamos a mais um breve intervalo, voltamos daqui a pouquinho, vamos falar para a zona norte da cidade. 6 mil assinaturas já estão no documento que pede a instalação de agência bancária naquela região de Marília. E vamos falar também de um sindicato novo que pode estar surgindo aqui na cidade. Já, já, após o intervalo. Fique conosco. Clientes espalhados pelo Brasil e até no exterior. Mais de 3.500 obras realizadas. Parque Fabril com 16.500 metros quadrados. Desenvolvimento de projetos, fabricação e montagem de estruturas metálicas industriais, comerciais e residenciais de médio e grande porte. Constante evolução tecnológica é o seu maior diferencial, propiciando mais qualidade, durabilidade, beleza e agilidade nas obras. Know-how adquirido em mais de 40 anos de atuação no mercado, faz da Estruturas Metálicas Brasil uma das mais conceituadas e respeitadas empresas do setor no país. Estruturas Metálicas Brasil, qualidade e segurança. Ano novo, vida nova. Sua casa merece produtos da enlace enxovais, cama, mesa e banho com requinte e glamour, aromatizantes, chinelos de quarto, pijamas, kits toalhas e toda a linha de toalhas gigantes Budemeyer. Além de travesseiros, roupas de cama e banho, Altemburque, no alvo da moda, que revertem parte das vendas para o Instituto Brasileiro de Controle do Câncer. O que você procura, do jeito que você quer, com as melhores condições de pagamento. Em Lácio Enxovais, loja 16 da Galeria Atenas, pertinho do estacionamento. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. Sede própria desde setembro de 1992. Defesa permanente dos direitos e reivindicações da categoria. Assistência odontológica especializada à disposição do trabalhador. Atendimento à categoria nas cidades de Marília, Veracruz, Galha, Oriente, Pompeia, Paulópolis, Quintana, Herculândia, Tupã, Bastos e Iacrim. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. A serviço do trabalhador há 25 anos. Rua Marcos Bordion 815, Santa Antonieta. Rua Marcos Bordion 815, Santa Antonieta. De volta com o nosso Hora H, mais um bloco de notícias para você acompanhar aqui pelo canal 15 da NET. Marília poderá se desvincular de São Paulo e ter um sindicato próprio dos motoboys. A ideia surgiu após a realização de protestos na tentativa de prorrogar o início das fiscalizações das novas normas do Conselho Nacional de Trânsito, que estão em vigor. Elas são cobradas para o exercício das profissões de motofrete e de mototáxi. Elas estão em vigor. O que a gente não vê são as fiscalizações exigindo que os veículos estejam adaptados, que os condutores tenham passado pelo curso específico de qualificação e outras coisas mais. E olha, como não teve curso suficiente para todo mundo, o acesso foi muito complicado, a divulgação não foi tão intensa como deveria ter sido, é até bom que essa fiscalização não esteja pegando tanto, porque o pessoal tem a possibilidade de continuar trabalhando e sustentando a família, porque muita gente vai ter que cair fora enquanto não se regularizar. representante dos motoboys aqui na cidade, o Fernando Ferreira da Silva, o Fernandinho, como é conhecido, diz que já tem até advogado formalizando pedido de criação de entidade que congregue a categoria dos motoboys. Veja aí. Me informei, já estou até levantando os documentos, tem umas pessoas de mototáxi também que me procuraram, então estou levantando os nomes, já encaminhei um pedido, eu tenho que ver se Marília é apto a se adequar a um sindicato, porque é da região. O que eu vi, tem representante do sindicato, não que seja um sindicato da nossa categoria diretamente, que na verdade é São Paulo que define aqui. Então, na verdade, ele não pode ficar com essa área toda, a gente tem que ter um sindicato próprio nosso. Vocês vão tentar. Com certeza, já encaminhei o documento, estou montando a ata, o dia da Assembleia, e vou comunicar ao senhor, o senhor é o primeiro convidado lá no dia, se der tudo certo, presidir a nossa ata, a nossa Assembleia, Oragá está sempre na luta com a gente aqui, é o primeiro, cara, porque pela força está fazendo com tanta gente, está nos escutando, está procurando as respostas, me liga, ó Fernando, os caras, a notícia saiu e tal. Então, quer dizer, o senhor não está, você está sendo, vamos brigar para os dois lados, ou certo ou errado, mas o senhor está do nosso lado. O categoria da sua organização é o mais importante, o que a gente puder fazer, puder ajudar, é claro, a gente vai colaborar, então deve estar pintando um novo sindicato aí, eles estão trilhando esse caminho, porque hoje é São Paulo que comanda tudo, e Marília, por incrível que pareça, Marília, Presidente Prudente, Arassatuba, tudo isso aqui, essa região imensa, é ligada, em termos dos motoboys, a uma base sindical existente em Piraju, Piraju, na margem do rio Paranapanema. Então, veja que Piraju, comparada com o tamanho de Marília, por exemplo, quantas Pirajus caberiam aqui dentro de Marília, né? Dezenas delas. Então, não faz sentido. Eu também acho que tem que desmembrar e cada região ficar com a sua representação sindical. Vamos mudar o assunto de pato para ganso? Beleza, vamos para a zona norte de Marília. Já passam de 6 mil as assinaturas no documento que pede instalação de agência bancária na zona norte da cidade. Mesmo assim, o abaixo-assinado continua correndo a comunidade, os bairros todos, em busca de mais adesões. Enquanto isso, as reuniões estão sendo agendadas com representantes dos bancos. Quem manda para poder determinar se vai ou não instalar uma agência em determinado ponto da cidade. Quem dá os detalhes é o vereador Cícero do SEASA, é o único vereador do PT, o Partido dos Trabalhadores na Câmara, e foi eleito justamente pela comunidade da zona norte de Marília. Veja aí. Já temos por volta de 6 mil assinaturas, né? E quero aqui aproveitar a oportunidade de agradecer você e sua equipe que se empenharam aí, de estar divulgando, buscando ajudar a nossa comunidade. Esperamos agora a segunda etapa, já estamos conversando com os empresários da região, o Daniel Espila, da empresa Rodani, está encabeçando isso, de reunir os empresários. Já tem uma pré-reunião marcada com o diretor da Superintendência do Banco do Brasil, e nós vamos iniciar por aí. Conversando também com o vereador Damasceno, há uma ideia também da gente ir até São Paulo, conversar com o doutor Trabuco, do Bradesco, de trazer uma agência para o Santo Antonieta. Tem outra reunião também com a Caixa Econômica pré-agendada, depende, assim, dos empresários terem essa disposição de estar nesse dia. Mas estamos muito confiantes dessa tão sonhada agência bancária que não precisaria nem estar essa luta toda. Mas você unir a comunidade também faz bem, e eu tenho certeza que com essa união de esforços, vereadores, empresários, a gente possa trazer essa agência. A Zona Norte ficou esquecida, né? Os governos passados todos aí, dá a impressão que não tinham a Zona Norte, os bairros todos da Zona Norte, tem 40 e tantos mil habitantes na Zona Norte, parece que aqueles bairros todos não faziam parte da cidade, eles não tinham a Zona Norte como parte integrante do município. Porque é só você comparar com o que nós temos na Zona Sul, por exemplo, em termos de estrutura de região, e olhar para a Zona Norte, você vai ver que falta tudo. Não tem nem uma casa lotérica, para você ter uma ideia, na Zona Norte. A agência bancária não tem. Eles reclamam muito também do policiamento, falta uma ronda escolar, coisa que não tem também. E por aí vai. Buraco e falta d'água. E vazamento de água é o que mais tem. Aí ganha de todas as outras regiões da cidade. Prova de que realmente aquilo tudo ficou abandonado nos últimos tempos. Eu quero virar o assunto. O Jornal da Manhã destaca um tema que chegou a ser mandado para diversos veículos de comunicação. Nós recebemos até uma mensagem via celular no final da semana passada. E hoje esse assunto é abordado pelo Jornal da Manhã, com muita propriedade. Apropriação indébita. Prefeitura desconta financiamento de servidora e não repassa a caixa. E o detalhe, professora da rede municipal, ela pede para não ser identificada, ela levou essa reclamação ao jornal, levou documentos, teve o nome dela incluído no Serasa por causa disso. Quer dizer, além da apropriação indébita, ainda trouxe esse prejuízo na vida da pessoa. Aqui ela pode pedir uma indenização por dano moral também. A prefeitura descontou em folha, na folha de pagamento, o financiamento de servidora pública municipal e não fez o repasse do valor para a Caixa Econômica Federal. Outros casos, como este, teriam sido registrados, caracterizando apropriação indébita e dano moral contra os funcionários públicos municipais que estão com seus nomes sendo inseridos no cadastro negro do Serasa. Professora da rede municipal de ensino, que prefere não se identificar, com medo de perseguição, obviamente, procurou o jornal para denunciar esta irregularidade. Nos olerites de dezembro do ano passado e janeiro deste ano, a prática se repetiu, a servidora teve descontos de duas folhas discriminados assim. Caixa Econômica Federal, valor R$ 552,70 cada mês. Juntamente com a comprovação dos débitos efetuados pela Prefeitura em seus vencimentos na folha de pagamentos, a professora apresentou um comunicado do Serasa datado do dia 24 de fevereiro deste ano, constando que o pagamento que deveria ter sido feito em 17 de janeiro para a Caixa não foi efetuado. O Serasa informou que aguardaria até o dia 27 de janeiro por uma manifestação, após essa data o nome da servidora entraria na relação de devedores lá no Serasa. Outros casos parecidos foram registrados também. A Prefeitura, através da assessoria de imprensa, porque o jornal procurou a assessoria de imprensa, não respondeu à solicitação de informações sobre o desaparecimento do dinheiro que foi descontado da folha de pagamento dessa servidora, que não chegou lá na Caixa. E a Prefeitura vai ficando craque em tirar de um e não entregar para o outro. O IPREM, desconta da folha de salário dos servidores, mas não paga o IPREM. Olha que barbaridade. Agora desconta dessa servidora, desconta financiamento dessa servidora e não repassa para a Caixa. E o nome dela vai para o Serasa. A Prefeitura está ficando craque, práticas anteriores sendo mantidas na atual gestão, sinal de que não revisaram nada, sinal de que aquela transição entre a eleição, 7 de outubro e a posse em 1º de janeiro, as equipes de um governo e de outro, diz que esmiuçando documentos, estudando tudo, não serviu para nada, porque se tivesse servido para alguma coisa, coisa desse tipo, não estaria acontecendo. Eu não sei por que as coisas são assim. Coisas boas não são copiadas, coisas ruins são perpetuadas. Sempre acontece o inverso. Nunca vai acontecer do servidor receber a mais. O meu elerite era para vir 1.200, veio 2.200, erraram ao meu favor. Não, não, não. É sempre o contrário. Quando descontam, não botam o dinheiro onde ele tinha que ir. Oh, meu Deus do céu. É apropriação indébita, se fosse aqui no nosso meio, ela rouba, né? Apropriação indébita, crime isso aí. Primeiro. Segundo. A moça, por causa disso, teve o nome no Serasa. E há outros casos. Por conta disso, ela pode pedir uma indenização por dano moral. E sabe quem paga pelo fato do município ter sido relapso nesses casos aqui? Ou maldoso até, não sei que termo utilizar. Enfim, quem paga somos nós. Porque se tiver um dano moral para essa moça aqui, vai sair do nosso dinheiro. Barbaridade isso, não? Poxa, quando isso vai acabar e vão trabalhar sério? Quando? Eu vou apresentar agora um trabalho que nós fizemos com o pessoal do Alcoólicos Anônimos aqui de Marília, que nos procurou diversas vezes, eu entrevistei dois dos seus membros, são seis grupos existentes aqui na cidade, atuam também dentro do Hospital Espírita, dando assistência para as pessoas que estão lá em recuperação das pessoas viciadas em drogas, em álcool principalmente. Semanalmente, eles fazem trabalhos junto a Fumares, que é o órgão de assistência social aqui do município, dão palestras preventivas também em empresas, as empresas interessadas podem chamar o pessoal do Alcoólicos Anônimos e tudo isso eles fazem anonimamente, o próprio nome diz, voluntariamente, quer dizer, eles não, não existe recebimento para isso, eles doam esse trabalho para a comunidade e tudo gratuito, tudo absolutamente gratuito. O grupo Alcoólicos Anônimos é muito sério, muito sério, existe há 77 anos e já está presente em 148 países. Nós conversamos sem mostrar o rosto, porque eles não podem aparecer, eles têm que se manter anônimos, dois dos integrantes do Alcoólicos Anônimos, o AA, aqui de Marília. Os detalhes, você acompanha agora. Eu estou aqui com o senhor Maurício e o senhor Antônio. Eu não posso identificá-los, eles não podem mostrar o rosto, isso faz parte das regras do Alcoólicos Anônimos. Senhor Maurício, como é que é feito esse trabalho? Onde é que as reuniões acontecem aqui em Marília? Como é que as pessoas fazem para ter acesso ao Alcoólicos Anônimos? Alcoólicos Anônimos aqui em Marília, atualmente, nós estamos com seis grupos. Geralmente, os grupos começam às 20 horas de toda a noite, que é de segunda a sábado, nós temos a reunião. Geralmente, nós temos panfletas que nós divulgamos o endereço, o nome dos grupos, os horários e os dias de reuniões. Fora Marília, também nós temos a cidade de Garça, a cidade de Pompeia e, recentemente, nós abrimos um grupo em Tupã. E todos nós estamos com o propósito, de resgatar a dignidade humana de uma pessoa, como no caso o alcoolismo, como eu faço parte e tem outros companheiros que pelo anonimato e pelas tradições nós não podemos citar nomes e falar quem é. Como no meu caso, foi 31 anos de alcoolismo, hoje estou há 14 anos em soberedade. Então, funciona mesmo? Funciona. Para quem quer verdadeiramente, funciona. Muito bem, eu vou aqui no senhor Antônio conversar agora. Como é que funcionam as reuniões? O que é que é falado? O que é que é discutido? Nós temos vários tipos de reunião, mas a reunião principal é a de recuperação. Onde os companheiros, através de depoimentos, ele conta um pouco da vida dele na ativa e hoje na sua recuperação. O que está acontecendo, o dia a dia, as dificuldades, porque são essas dificuldades que ele coloca para fora que a gente tem condição de ajudar ele. Quer dizer, é um aconselhando, orientando e escorando a caminhada do outro. Sim, os companheiros mais antigos já têm um pouco mais de experiência e ele consegue ajudar aquele que está chegando através das suas experiências. Muito bonito o trabalho. É só quem tem na família alguém com um problema desse tipo para dar o devido valor para essa atividade desenvolvida, repito, de maneira voluntariosa por parte desse pessoal. Os telefones para contato em Marília, você vai ligar para 91-16-6039, 91-16-6039, vai falar com Antônio, só posso dar o primeiro nome, 91-16-6039 ou 97-67-59-73, 97-67-59-73, você fala com Maurício, ok? A regional, a distrital da qual Marília faz parte fica na cidade de Jaú, lá é a sede distrital. O telefone lá é 14-3626-7303, repito, 3626-7303. Bonito trabalho, parabéns. Tem outras informações sobre os Alcoólicos Anônimos que nós gravamos e ao longo da semana, da outra semana, a gente vai divulgando para os senhores aqui no Hora H. Nós acabamos de dar a notícia que está hoje no Jornal da Manhã, dessa apropriação em débita, a Prefeitura desconta financiamento de servidor e não repassa a caixa e a servidora teve nome incluído por causa desta irresponsabilidade da Prefeitura no cadastro de nomes negativados do Serasa. Nós acabamos de divulgar e já recebemos um telefonema que já tem servidores com ação na Justiça. E nós vamos atrás dessa informação aí e vamos trazer esse detalhe, esse a mais da informação, esse complemento da notícia na edição de amanhã do Hora H. Tá bom? E tem ação na Justiça também já com relação àquela história da nova jornada de trabalho dos servidores do DAE que atuam no serviço de captação, reservação e distribuição de água. Já foi distribuída a ação pelo que nós recebemos aqui a notícia, já distribuída a ação e agora aguardando aí as oitivas que serão feitas, o pessoal será chamado para se manifestar em relação a isto e uma decisão da Justiça. Se muda ou não muda a carga horária de trabalho do pessoal lá no DAE. Vinha sendo respeitada uma carga horária horária há 20, 30 anos e de repente ela mudou. É óbvio que deve ter um embasamento para isso, porém o sindicato está na Justiça. E tem uma outra ação também na Justiça já por parte dos servidores especificamente não de sindicato que é com relação ao banco de horas também lá no DAE e que vale para a Prefeitura. Diz que tem muito servidor com 400, 500, mil horas no banco de horas e nunca esse pessoal é chamado para fazer um acerto ou para tirar em descanso ou para receber. Complicado desse jeito, hein? Está pedindo para levar pancada na cabeça, né? Pelo amor de Deus. Instituir o banco de horas desde que seja em comum acordo e diz que não foi com a categoria, mas desde que seja em comum acordo com a categoria, tudo bem. O duro é ter o banco de horas pelo jeito forçosamente e ainda não fazer o acerto correspondente às horas que estão lá depositadas neste banco. aí é demais, né? Nós estamos encerrando mais essa edição do nosso Hora H. Amanhã, quinta-feira, dia B. Amanhã nós teremos um programa, eu diria que focado no julgamento do caso Vinícius no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. O julgamento começa duas e meia da tarde, desculpe, três e meia da tarde. o caso Vinícius está na pauta como o décimo quinto caso na ordem de julgamento por se tratar de um caso de grande repercussão, de grande relevância, ele deve ser chamado para o início, ser um dos primeiros a ser julgado. São sete os desembargadores que darão voto para fazer o julgamento e todo um trâmite. Então, primeiro se manifestam os advogados, primeiro quem está recorrendo, depois quem é o recorrido, depois vem a manifestação da relatora que expõe o voto e aí nós vamos conhecer o voto da relatora desembargadora Marli Ferreira. Aí podem existir pedidos de vistas desse processo adiando por até cinco dias úteis esse julgamento. Enfim, há todo um trâmite a ser respeitado. Mas a expectativa é de que amanhã tenhamos um ponto final nesta fase do processo que não é o ponto final geral. Ainda tem mais uma instância que é Brasília. seja qual for o resultado. Todas as expectativas então voltadas para o dia de amanhã o programa O Hora H vai focar esse tema na edição de amanhã quinta-feira. Fique conosco sempre canal 15 TV comunitária de Marília O H a melhor informação para você. o Hora H 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 o Hora H